Botijão de gás, minha gente, já pode ser encontrado por aí a R$ 160,00, mesmo com a redução anunciada pela Petrobras. Detalhes com o Marco Sadoc. Botijão de gás de 13 quilos volta a ter R$ 160,00 de preço máximo no Brasil, mesmo após o anúncio da Petrobras da redução de 5,58% no preço médio de venda do GLP. O valor foi registrado pela Agência Nacional do Petróleo, em Sinop, no Mato Grosso. De acordo com o levantamento, o valor médio do Botijão subiu de R$ 113,54 para R$ 113,66, uma alta de 0,10% na comparação com a semana anterior. O estudo revelou ainda que, em 17 estados, o valor médio do gás de cozinha supera a média nacional. Em 10 deles, o preço ultrapassou R$ 120,00. A pesquisa realizada entre os dias 10 e 16 de abril também mostrou que o menor preço foi encontrado a R$ 78,00 no município de Presidente Dutra, no Maranhão.